Agora sim você vai comprar o seu Nissan zero quilômetro, aqui na nova concessionária AR Motors, a uma quadra da Avenida Presidente Kennedy, é fácil de encontrar, grande, moderna, todos os modelos a pronta entrega e com preço muito especial também, não é? Exatamente, nova Nissan da Marechal com nova oportunidade para você. Legal, como no Tida. Exato, é o Tida hatchback modelo 2012. Ótimo, já morreu 2012. Tida S2012 hatch por R$ 49.900. Completo de série, Cristiano? Completo de série com roda aero 16. Olha só, hein? Quer condições? Vai lá. Taxa zero em 24 meses, mas atenção, é taxa zero, modelo 2012 em 24 meses, é só até domingo. E aliás, domingo a equipe aqui toda de plantão. Olha, a equipe preparada de plantão neste domingo, então vem pra cá, vem escolher a cor que tem várias a pronta entrega. Prestou atenção? Tida 2012 por R$ 49.990 e ainda pode financiar em até 24 vezes com taxa zero, tá? De arrebentar, é imperdível, corra pra cá. Marechal, fluendo a pessoa. 2,680. Telefone. Telefone, 3213-4900. Pra cá, R Motos de São. Aqui você é o campeão.